Esse é o DJ Leleto, o terror do Grajaú Ah, hoje eu tô doida pra fuder Ah, hoje eu tô doida pra fuder Com aquele novinho que me faz sentir prazer Com aquele novinho que me faz sentir prazer Aí novinha, eu sou safadinho Jogo na parede e te empurro devagarinho Aí novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede e te boto com carinho Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, 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 bota na xoxota Bota, 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 bota na xoxota Ah, hoje eu tô doida pra fuder Ah, hoje eu tô doida pra fuder Com aquele novinho que me faz sentir prazer Com aquele novinho que me faz sentir prazer Aí novinha, eu sou safadinho Jogo na parede e te empurro devagarinho Aí novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede e te empurro devagarinho Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, 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 bota na xoxota Bota, 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 bota na xoxota Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado